Cada Dia Toda a porta está fechada Esperança não existe mais Você sente a escuridão, eu sei O seu rosto já não brilha Está cercado em toda direção Está como numa ilha Se você perdeu tudo aqui Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo Aqui Menos a fé em Deus Se você perdeu tudo Nessa vida Menos a fé Você não perdeu nada Onde estão Que fica só Mas há um que não nos deixa Mesmo quando a noite vem Você está Você está sofrendo Se você perdeu tudo Tudo nessa vida Glória a Deus E pode glorificar o nome de Jesus Que Deus Que Deus